Fala rapaziada, sou o Renan Mariano e mano, esse vídeo é um vídeo que eu já tô começando só pra deixar registrado mesmo O quanto a gente tá meio abalado, sabe? Olha só Olha só, o Ted, pra quem não sabe, é nosso filho mais novo, entendeu? E infelizmente, a gente tá passando por uma situação com ele que assim, é complicada Ele simplesmente tá passando mal, exatamente Mas ele não tá passando mal à toa É por coisas que ele tá fazendo que eu não sei como fazer ele parar de fazer Basicamente, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo O Ted, quando eu coloco alguma coisa pra ele comer, ele come Quando eu coloco ração, por exemplo, pro Mike comer O Mike come e tal, mastiga, engole bonitinho, né filho? Já o Ted, tá sendo diferente Quando eu coloco ração pra ele comer, ele acaba engolindo ela inteira E não mastiga, entendeu? Eu já tentei com ração pra filhote, já tentei com vários tipos de rações Todas elas, até aquelas bem pequenininhas fininhas E todas elas, ele engole direto Eu... a gente já deu, né? Aquelas papinhas, aquelas coisinhas mais molenguinhas Que aí ele pode engolir direto, não tem problema Mas infelizmente, a veterinária falou que não é bom ficar dando papinha Petisco, essas coisas demais pra ele A ração é que tem os nutrientes que ele precisa E a ração que a gente pode dar na quantidade normal no dia, entendeu? Só que infelizmente, tá acontecendo isso E aí, do nada, teve um dia que eu tava em casa E eu, no meio da noite, comecei a escutar ele Com um som como se tivesse alguma coisa entalada aqui na gargantinha dele, entendeu? Como se ele estivesse passando mal mesmo Eu não entendi nada, velho Olha isso, olha Tão inocente Eu acho que ele ainda não aprendeu que ele tem que mastigar a comida dele, entendeu? E eu senti que tinha uma coisa entalada aqui nele, sim, ó Ele começou a fazer uns barulhos meio estranhos, tipo E não parava, mano Não parava E aí eu não entendi, olha só Tão inocente que ele nem sabe o que ele tá fazendo Eu acho que ele não sabe que ele tem que mastigar e tudo mais Então, isso eu acho que deu um problema aqui na barriguinha dele Que infelizmente já tá dando Inclusive, olha aqui Tem até um negócio nele que a veterinária falou que ia sair Mas não saiu até hoje, olha só Ted, vem cá Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas aqui, assim, ó Tem uma bolinha que incha de vez em quando E desincha, tá vendo aqui, ó Uma bolinha E essa bolinha eu não sei se tem a ver com isso, entendeu? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que levar ele no médico Vamos ter que levar ele pra ver Pro veterinário olhar Ver o que pode fazer O que a gente pode fazer pra ele começar a mastigar Até porque, há um tempo atrás O DQD tava muito molengo, sabe? Tava, tipo, em formação Então ele não conseguia mastigar Só que ao mesmo tempo eu tinha que dar a ração dele E aí, amor O que a gente vai fazer? Não tenho a mínima ideia A gente já tentou resolver A gente já deu comida na mão pra ele Tipo, põe só um pouquinho e dá Põe só um pouquinho e dá E ele acontece a mesma coisa Então a única alternativa é tentar levar ele no médico Eu já tentei, inclusive Dizem que é só dificultar a forma dele comer Então, às vezes, colocar a comida no lugar Onde fica mais difícil dele pegar Que aí ele come mais devagar Mas o problema não tá sendo ele comer de forma devagar, entendeu? Ele não tá mastigando a comida E isso tá fazendo, acho que, grugunhar a comida nele Na garganta dele E, às vezes, até na barriga Enfim Nós vamos ter que levar ele Porque, sinceramente, vocês não viram Quando ele dá Essas crises de ficar Eu fiquei desesperado, velho Fiquei desesperado real Eu não sabia o que fazer Então, tipo assim Eu vou levar ele E vou tentar olhar Alguma coisa que a gente pode fazer E ir lá com o médico, entendeu? Médico de cachorro Que é veterinário, no caso, né? Então, vou levar vocês comigo Pra vocês verem Porque qualquer coisa que aconteceu Eu quero que vocês estejam junto comigo nessa Rapaziada, é o seguinte Chegamos aqui agora na veterinária O Teddy tá aqui, ó Todo quietinho, Teddy Amuadinho Eu acho que quando ele anda de carro Ele passa um pouco de mal, sabe? Ele não fica de boa Amor, faça o seguinte pra mim Pega a chave do carro no meu bolso E fecha o carro, por favor Porque aí eu vou levando o Teddy lá Né, filho? Você tá triste, filho? Ai, eu amo tanto ele, velho Sério mesmo Eu não queria que isso estivesse acontecendo Porque é uma situação muito chata, mano É uma situação muito chata Que tá acontecendo com ele, sabe? A gente, às vezes, quer comprar um negocinho gostoso Pra ele comer Um negócio diferente E não dá Porque ele come e passa mal Ele come e passa mal Come e passa mal toda hora Então, vamos ver ali O que vai acontecer agora Rapaziada Vou até pesar ele aqui Pra ver mais ou menos Quanto ele tá pesando Porque ele não tá comendo direito, ó Tá com 5.8 Eu tô pesando por quê? Porque ele tá até Difícil de comer Eu esqueci de falar isso também Ele, às vezes, pega Come tipo Umas Dez bolinhas de ração E para, sabe? Começa a engasgar Então, assim A gente trouxe ele aqui Pra fazer uma consulta Pra deixar tudo Assim, registrado já Pra ver O que ele vai ter O que ele não vai ter Se ele está com alguma coisa Se não está O que a gente pode resolver Mas olha Olha só Filho Ted Ted Olha aqui Ele sentando no meu colo Ted Como é que você tá, filho? Você já tá se sentindo melhor? Não Não lambe não Aqui é a galera Com o coração na mão Porque assim Tomara que não seja nada Tomara que seja só um susto Vamos esperar agora A veterinária Vai chamar Porque a gente Ele vai ter que fazer uma consulta nele E aproveitar e dar uma vacina também Que tá aqui Que a moça falou Que é bom dar essa vacina nele A gente já viu aquelas necessárias Agora a gente vai dar uma ou outra Entendeu? Então vamos dar essa vacina aí nele também Pra ele ficar cada vez mais forte Aí ó Nem sentiu Ele nem sentiu A vacina E aí, filho? Sentiu? Não, né? Rapaziada Seguinte Chegamos O Ted acabou A gente dando uma vacina nele lá Que a veterinária falou Que era bom de dar também Ainda mais que a gente vai viajar Então do cuidado é pouco, né? Então demos uma vacina nele também E por incrível que pare... Olha, a gente comprou uma casinha nova E ele já tá cheirando a casinha, velho E pior que ele veio dentro da casinha Ted, vem cá Ô, filho Ela é sua Relaxa Ninguém vai pegar ela de você, não Viu? Pode... O que você tá cheirando? Vem cá Deixa a galera te ver Olha só, gente Ele tomou uma vacinazinha bem aqui assim Mas ele nem falou nada Nem sentiu direito Vocês viram no vídeo? Eu gravei um videozinho Eu não vou... Não sei nem se eu vou botar áudio, não Mas é porque... Véi Foi tão bonitinho você, meu amor Enfim Ele já tá aqui em casa A veterinária falou Sobre aquele assunto do... Né? Da ração Ele não estar comendo direito Ele não estar mastigando Ela falou que é normal Alguns cachorros não mastigarem ração Mas... É... De qualquer forma Ela falou que pra estimular ele a mastigar E comer direitinho Às vezes comprar rações mais grossas Eu estava comprando mais finas Pra às vezes... Nossa, tá muito grossa Tá com dificuldade de engolir e tudo mais Só que na verdade se eu der mais grossa Ele não vai conseguir engolir E ele vai ser obrigado a mastigar ela Pra conseguir engolir E aí vai estimular ele a mastigar a ração E isso eu acho que fortalece até o dente dele, né? Então assim... Aprendemos muita coisa Foi bom ter feito essa consulta lá E já vai com a vacina nova aí Lá pra praia com a gente, né? Então... Enfim, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou Eu tô gravando porque eu combinei com vocês De tudo que aconteceu na minha vida E eu registrar aqui pra vocês Então tá registrado Eles já tão brincando Se divertindo aqui E... É assim que eu me dissesse de vocês Então... Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou Até o próximo vídeo E tchau! Tchau! Tchau!